Veja que impressionante mais um acontecimento espetacular aqui na TV Selvagem, dessa vez envolvendo uma cobra e uma ave em uma batalha intensa. Mas como esses dois animais chegaram nesse confronto? E quem sairá vitorioso de mais um duelo selvagem pela sobrevivência? As serpentes são répteis implacáveis. E no mundo selvagem, elas podem caçar e matar uma diversidade assustadora de presas. Esse animal é cheio de mistérios e um deles está em engolir suas presas inteiras. E durante esse processo, as suas glândulas na boca secretam sucos digestivos. E com isso, as cobras podem ter uma excelente digestão independente do tamanho da sua presa. E dessa vez, essa serpente resolveu fazer de seu predador a sua presa nesse encontro assustador. Essas pessoas encontraram uma cobra e uma ave se atacando no meio da rua e entendendo que o predador virou presa dessa vez. A serpente já estava toda enrolada na ave e com isso a sua vitória já estava garantida sobre o animal. Mas um cidadão interfere no acontecimento e começa a desenrolar a cobra da ave. E com isso, ele consegue salvar a ave de uma morte iminente. Esse foi realmente um acontecimento incrível que tivemos a sorte de ter sido registrado. O que você achou desse vídeo? Comente e não esqueça de compartilhar com seus amigos.